Quando o dia vai e a noite vem Eu me lembro sempre de um certo alguém Que não posso mais encontrar Porque ela mora longe, em outro lugar Será que ela lembra da gente sentada aqui Falando nada por nada, não entendi Será que você tá feliz aí? Espero que esteja bem Queria que você estivesse aqui Será que você tá feliz aí? Espero que esteja bem Queria que você pudesse me ouvir Será que você tá feliz aí? Espero que esteja bem Queria que você pudesse me ouvir Quando o dia vai e a noite vem Eu me lembro sempre de um certo alguém Eu me lembro sempre de um certo alguém